A CIDADE NO BRASIL Despedi-me das ovelhas, do meu cão, das casas velhas, do lugar onde nasci Não me importa vir à toa que o meu sonho é ver Lisboa mais no mar que nunca fiz Adeus, oh terra, adeus linda santa, da neva brilhar Adeus, oh terra, eu levo-me na ideia de não mais voltar Adeus, oh terra, eu levo-me na ideia de não mais voltar Diz que a sorte das pessoas sempre ao fim vai do nome que elas têm Ai, 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 ai Mas o nome bem dizia, como eu sou também Maria, tinha dito ao pé do mar Adeus, oh terra, adeus linda santa, da neva brilhar Adeus, oh terra, eu levo-me na ideia de não mais voltar Adeus, oh terra, eu levo-me na ideia de não mais voltar